Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar conversando um pouco com vocês sobre a próxima atualização do Clash Royale que na minha opinião pode ser uma das mais importantes atualizações que o jogo pode receber. Assiste até o final que eu vou comentar um pouco sobre isso, vou comentar também sobre volta de missões, vai ter volta das missões? E também sobre melhoria do Clash Royale. Mas antes de qualquer coisa já sabe, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Mas, bora lá pro que interessa. Bom rapaziada, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre melhoria no Clash Royale. Hoje você vindo aqui em Clash Royale, cara, essas compensas são legais. Tipo, você vê aqui ó, tem bastante, tem uma ficha de cada, tem 40 mil em ouro, tem emote, tem alguns baús que vem em carta rara e também épica, isso é bastante. Sem contar essas, cadê, essas paradinhas aqui ó, esses relâmpagos. Cara, esses relâmpagos aqui são muito bons. Porém, o que acontece? Na minha opinião, eles deviam tirar, com esse relâmpago você devia tirar carta apenas que você não tem. Porque, mano, não faz sentido você ficar usando esse relâmpago e vindo uma carta que você já tem full, tá ligado? Tipo, pelo menos vinha uma carta que não tá o pá da sua, tipo, pra ficar algo justo. Mas, se você ganha carta full, mano, isso é um saco, velho, principalmente pra quem tá full. Não faz muito sentido. O ouro é legal, ouro é bacana. As fichas, como eu já comentei, baús. E também o baú lendário aqui no final, bacana. Outra coisa legal também é essa caixa forte aqui, você consegue 10 mil de ouro. Na minha opinião, creio que poderia ser um pouco mais, velho, de verdade. Acho que um pouco mais e isso vai entrar em questão no último tópico que eu vou citar pra vocês. Porque é algo a se comentar, porque, mano, o Clash Royale tem muito pra evoluir. Outra coisa muito importante também é que no vídeo que eu trouxe falando sobre todas as atualizações que a gente poderia ter em 2021, Eu citei que o líder de desenvolvimento do Clash Royale, o Drew, comentou que a gente teria mudanças no Pass Royale. Era algo que ele queria fazer. E, cara, se vocês forem analisar o passe de batalha do Brawl Stars, do Clash of Clans, o passe de batalha do Clash Royale é muito fraco, de verdade. É muito fraco, acaba não compensando. Óbvio que compensa, na minha visão compensa. Porém, tem que ter melhoras. Ele citou também melhoras na parte grátis. E, cara, se você for analisar, a parte grátis é nada mais e nada menos que aqueles baús que tinha aqui, tá ligado? Aqueles baús da Coroa, acho que era isso o nome, enfim, mano. É praticamente isso, tá ligado? Então não muda nada. A única diferença é que você ganha uns baúzinhos a mais e também ganha um baú lendário no final. Então só tem isso de diferente, tá ligado? Não tem nada de mais. Então, sim, isso é algo que pode ter. E isso é algo que entra muito em questão no último tópico que eu vou falar. Mas agora, mano, eu quero comentar um pouco sobre missões. Missões foi algo que foi retirado do jogo na atualização das Guerras de Clãs 2.0. Eles falaram que eles iriam retirar as missões porque as Guerras de Clãs dariam muito mais recompensas. Bacana, legal e realmente dá muita recompensa. Se você for analisar, mano, é surreal o tanto de coisa que você consegue ganhar nas Guerras de Clãs. Seja de cartas até ouro. Ou seja, é super vantajoso. Só que eu tava parando pra analisar, mano. O jogo em si é muito difícil de upar. Por que que eles retirariam as missões sendo que o jogo já é difícil de upar? Eles falaram que queria deixar o jogo mais justo pra todo mundo. E deixar o jogo mais justo pra todo mundo é você facilitando pra upar. Rapaziada, eu não tô falando que tem que ser super fácil upar o jogo. Porque senão o jogo fica sem graça. Mas tem que ter mais facilidade. Pra quem sabe, eu tava juntando uma quantidade muito alta de ouro. E, cara, eu tava juntando há mais de dois anos. E eu, juntando há mais de dois anos, consegui upar as cartas, tá ligado? Ou seja, eu não consigo jogar em um nível alto com um deck só, tá ligado? Isso é pra todos, tá ligado? Então isso é algo que tem que mudar. E em relação a missões, mano, de verdade, não tem nada confirmado sobre missões. Isso é algo que, na minha opinião, poderia voltar sim para o jogo. Só que com algumas mudanças. Porque as missões, tipo, sei lá, elas eram legais, só que também não era tanto. Poderia ser algo diferente. Algo pra você prender mais dentro do jogo, tá ligado? Algo pra você forçar a você não sair do Clash Royale, tá ligado? Eu acho que seria algo super legal. Só que com algumas mudanças. Porque, mano, as missões, tipo, dava recompensas legais, dava baú. Tudo bem que era baú aleatório, mas sim, dava recompensa. Isso era legal. Só que, mano, por que não fazer um sistema de missões diferente que prende você dentro do jogo? Que faça você jogar mais o jogo, que prenda você mais. Isso é bom tanto para o Clash Royale, quanto pra você que tá ganhando recompensas boas. Então, em relação a missões, mano, de verdade, não sei se vai voltar. Não sei o que pode ser feito pra melhorar. Se vocês têm alguma sugestão em relação a missões, deixa aí nos comentários que eu posso estar lendo. Quem sabe a Supercell deu uma olhada aí. Fala, opa, opa, opa. Essa ideia aqui é boa. E eu posso... Pode ser tema de um vídeo, talvez. Se for uma ideia muito boa. Enfim, mano, missões é algo que poderia ser mudado sim. Só que, mano, a gente não tem nenhum indício se vai voltar missões. Só que, falando nisso, cara, eles falaram que as guerras de clãs 2 iam ser muito de boa você upar sua conta. E realmente é. Só que, mano, Clash Royale tem 102 cartas, velho. Quem vai upar 102 cartas de forma free to play, mano? E ganhar? Mano, é muito difícil. Não tem como, tá ligado? Aí entra em questão a maior atualização que pode ter, na minha opinião. Que é a atualização de progressão. Rapaziada, essa, na minha opinião, é maior que qualquer funcionalidade nova dentro do jogo. Porque é algo que o Clash Royale precisa, mano. Eu já joguei Clash of Clans há muito tempo. Antigamente, era super difícil você upar sua conta. Era impossível, praticamente, se upar sua vila. Agora, mano, é super suave. Tem um monte de livro, um monte de coisa que você consegue upar facilmente. Isso acaba ficando muito fácil. Só que, cara, se você for analisar o Clash Royale, não é nada fácil, tá ligado? Não tem nada pra acelerar, não tem ajuda. Recentemente, chegou esses aceleradores de cartas. Isso ajuda bastante, dependendo do deck que você tem. E a carta que você não tem maximizado. Então, isso acaba sendo algo legal. Mas, se você assistiu o vídeo da atualização que eu falei de 2021, tudo que pode chegar. Eu citei sobre livros e algumas coisas pra fortalecer, pra fortalecer. Pra aumentar a sua conta. Tipo, você usar um negócio de ouro que te dá um milhão de ouro, tá ligado? Lógico que isso teria um custo, teria formas de ganhar. Mas, cara, é uma ideia, é coisas pra se pensar. Então, na minha opinião, se tiver uma atualização de progressão no jogo, eu acho que isso é algo que vai mudar demais dentro do Clash Royale, mano. Porque o Clash Royale é um jogo que é de progressão, tem que ser difícil de upar, porém, não tanto. Porque se liga, rapaziada, pra você que... Se você for dar uma olhada aqui no caminho de troféus, tipo, você vai ver aqui, ó. Recompensa da Liga Maior Campeão. 6.900 troféus. Me responde uma pergunta aqui. Que jogador free-to-play com um deck maximizado chega na Liga Grande Campeão? Mano, de verdade. Pode ter, pode ter alguns que chegam sim. Só que, tipo, é 1%, tá ligado? Tipo, menos que isso. Então, é muito difícil, não faz sentido. E a galera que tá lá, que tá ganhando esse baú, já tá maximizado, tá ligado? Não precisa desse baúzinho aqui, mano. Então, não faz sentido isso. Eu posso estar trazendo depois um vídeo falando sobre coisas que podem melhorar dentro do Clash Royale. E falando em relação a prender você dentro do jogo, o Clash Royale não tem nada pra te prender dentro do jogo. A única coisa que faz você prender dentro do jogo é push. E push é algo que, tipo, é ok. Tipo, é normal. Todo jogo tem isso. Mas o Clash Royale não tem. Eu jogo Clash Royale há mais de 4 anos. E a única coisa que me prendeu dentro do jogo foi o baú do clã, rapaziada. Eu nunca esqueço o baú. O primeiro baú do clã que teve, eu era líder de um clã. Eu consegui 800 e sei lá quantas coroas em apenas um dia, mano. Eu desci troféu, subi, que nem maluco, consegui um monte de coroa. Isso me prendeu, isso me fez jogar o jogo, porque era algo divertido, tá ligado? Você se esforçava pra ser o primeiro, pra pegar a coroa e ajudar o clã. Cara, isso era bem fera. Então, na minha opinião, isso é algo que poderia voltar, sim, para o jogo. Comenta aí o que você acha sobre o baú do clã. Eu acho que era algo super legal. Na minha opinião, era uma das coisas mais feras que tinha dentro do jogo. E, cara, na minha opinião, essa atualização que vai vir no próximo mês, pode ser uma das melhores que vai ter no Clash Royale. É só esperar. A gente tem 9 dias e 3 horas pra chegar a atualização. E, mano, só aguardar. Pode estar saindo alguma novidade na semana que vem. Então, é só ficar ligado. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Inscreva no canal, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. You break your back to make me feel again Suffocate to make me breathe again Lose your mind from endless pain E aí Tchau!